E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de Gameplay, comentário aqui do Mortal Kombat 1, jogando no PS5, bora continuar nossa série aí de Fatalities com os personagens, um a um, um de cada vez, e hoje o personagem da vez é o Rain, né? O personagem que deu o poder da água, ó. O bicho tá zica, né mano? Que vestimenta bonita, mano. E vamos, que vamos. Aqui tanto faz, né? A parceria, que não vai influenciar. Não vai influenciar no Fatality, a não ser que seja o Fatality de parceria, que eu já fiz um vídeo também sobre ele, sobre os Fatalities de parceria, tá? Bem-vindo ao treinamento Fatalities, aprenda os comandos e as distâncias adequadas de cada Fatality. E vamos lá. Sem tempo, né? Porque se a gente errar a gente tenta de novo. Caramba, ficou muito louco o Rain, mano. Dois pra baixo, um pra trás e... O círculo. Que seria o chute. Chute inferior. Não, inferior não. Anterior. Caramba, eu sempre confundo, cara. Falou aí, Moisés. Legal, legal. Fatality bem legal, bem interessante. Vamos pro próximo, Fatality número 2. É a média distância, tá? Vamos colocar sem tempo aqui. Então a média distância vai ser mais ou menos daqui. Um pra baixo, baixo, frente, trás e chute posterior. Então é isso aqui, ó. Maravilha, mais um vídeo gravado. Hoje o personagem é o Ray. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela presença. Não esqueçam de clicar no like, compartilhar o conteúdo. Você que é novo, convido você a se inscrever e acompanhar o meu canal. Isso é importantíssimo pra gente poder continuar com esse trabalho aqui no YouTube. De criar conteúdo gamer. E quem quiser apoiar o canal aí financeiramente, de diversas formas aí. Vire membro do canal. Tem o Super Chats. Tem o Valeu no vídeo. Que é uma opção que poucas pessoas usam. E também tem aí através do Pix, Live Pix Andy Gamer, tá? Tem um link na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado pela presença. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Um grande abraço. Obrigado.